Fica, fica a vontade e brota Só tu vem com as suas amigas mais gostosas Se envolver com o bonde que é criminoso O menor que faz gostoso Que te deixa satisfeita Vai, joga pé, pé, quinha por cima do pai Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais Vai, joga pé, pé, quinha por cima do pai Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais Fica a vontade e brota Só tu vem com as suas amigas mais gostosas Se envolver com o bonde que é criminoso O menor que faz gostoso Que te deixa satisfeita Vai, joga pé, pé, quinha por cima do pai Fala pras amigas que eu sou sagaz Fala pras amigas que eu sou sagaz Fala pras amigas que eu sou sagaz E depois de hoje tu vai querer mais E depois de hoje tu vai querer mais E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais Tu vai querer mais Tu vai querer mais Fica a vontade e brota Só tu vem com as suas amigas que eu sou sagaz Fala pras amigas que eu sou sagaz Fala pras amigas que eu sou sagaz Bebe, bebe.